E tá gravando aí? Nossa! Não! Tem que puxar bastante! Vai! Nossa! Nossa! Assim você... Não! Agora eu, pera! Nossa! Nossa! Assim você me mata! Ai se eu te peço! Ai! Ai! Pego! Não! Pega o último! Aqui o gravador! Galícia! Galícia! Assim você me mata! Ai se eu te pego! Ai! Ai se eu te pego! Um! Da o gravador! Vai apertando! Puxa, puxa tudo! Puxa e já fala! Não! Não tá saindo lá! Ai se você me mata! Ai se você me mata! Ai se você me mata! Tá! Deixa eu loir um pouco agora! Cara! Eu tô muito tonto! Eu vou falar uma carreira! Cara! A gente é muito idiota! Puxa! 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 Puxa forte! Puxa forte! Bala! Pior que fica tonta! Puxa! Puxa forte! Quase uma daqui Meu, guarda um pouco pra quando nós chegarmos em Bento pra nós fazer com alguém que não sabe Cara, alguém quer muita bobada Ai Tá, meu, guarda o resto do gás pra quando nós chegarmos em Bento pra nós fazer com alguém Mas será que tem ainda alguma coisa? Tem bem pouquinho Isso aqui a gente pode recarregar Boa Não voltou normal ainda, velho Ó Fica pra cima, pra cima Tenta fazer vão de homem, mãe Tenta fazer vão de homem Vão de homem Vamos recarregar Vamos recarregar Vamos recarregar Vamos comprar outra também Vou comprar outra Ó Ó Eu também Caralho Ó Meu Essa última eu fiquei todo pra caralho Ó É que vai funcionar demais, eu acho Meu Tá aí o balão que tu não vai pegar? Vamos recarregar? Vamos recarregar Vamos recarregar e comprar outra Tá Que tem grana aí Deve ter um pouquinho Tá Meu Vamos só recarregar pra quem comprar outra também É É É Sabe Acho que agora não voa, né? Não Tchau 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 Tchau